Uma hora e doze minutos. Uai, deu uma risada, gente. Uai, gente. Tá doido. Vou falar pra você aqui um negócio que é até inacreditável, mas é real. Há nove dias, moradores de Ribeirão das Neves, a tão sofrida cidade de Ribeirão das Neves, na Grande BH, vem o lixo, gente, se acumular na porta de casa e nos estabelecimentos comerciais. O serviço de coleta foi interrompido devido ao atraso do pagamento, é isso mesmo, do salário dos lixeiros. Enquanto isso, mais uma vez, quem paga o pato, você sabe, né? A população. Wilson Gomes e Daniel Amorim mostram pra gente agora a situação da cidade e a bronca da população. Alerta na sua tela. O lixo está em todas as ruas, por todos os lados. Decidimos fazer um tour pela cidade. É de dar medo. Quase que em cada esquina há um amontoado de lixo. É uma vergonha esse lixo aqui na rua do jeito que tá. Tá no bairro inteiro, em Neves inteiro. Parece que Neves não tem prefeitura e é uma falta de respeito com os moradores. Eu moro aqui quase 40 anos, isso nunca aconteceu. Seguindo o circuito do lixo, chegamos em um dos pontos mais críticos. Esta aqui é a Avenida Denise Cristina Rocha, onde fica uma das áreas comerciais da cidade. A quantidade de sacolas no canteiro central é de apavorar. Infelizmente, esse foi o jeito que os comerciantes encontraram de não deixar os lixos nas portas das lojas, para não espantar os clientes. Atrai bicho, rato, esses animais. Então, além de ser perigoso, atrapalha o movimento, né? Com o movimento dos carros, algumas sacolas se rasgam e tudo fica espalhado nas ruas. E por isso, olha como os funcionários desta loja de roupas estão trabalhando por causa do mau cheiro. O pano é poder espantar os mosquitos, né? Por causa do lixo. E a máscara para enfrentar o fedor terrível que está vindo dessa lixaiada. Os lotes vagos se tornaram lixões, porque as lixeiras estão entupidas. Em outros lugares, moradores decidiram queimar tudo. No bairro Esperança, em frente à casa da Natália e do Lucas, a situação é complicada. A lixeira já não dá mais conta. Segundo eles, a coleta de lixo não passa por aqui há cerca de oito dias. Com toda esta sujeira, a preocupação do casal é com a filha bebê. Fica acumulando lixo aqui na rua e a gente não pode guardar esse lixo dentro de casa, porque vai acumulando mau cheiro, mosca, trazendo insetos para dentro da nossa casa. Isso é ruim para ela. Por toda a vizinhança, é só reclamação. Rato, barata. Sem contar o mau cheiro horrível, né? Eu vou abrir no meu portão aqui e já deparo com o meu lixo com esse mau cheiro terrível. O Daniela Correia não me representa, porque olha a falta de respeito que ela faz com seus eleitores. Entendeu? Agora eu quero dar um recado para o novo prefeito, para ver se ele vai ter um pouco de caráter e não deixar isso acontecer no próximo ano. Porque se ela não fez em quatro anos, em 20 dias, ela não vai fazer. A gente espera que a solução disso venha rápida, porque em festa de Natal, a gente precisa de uma tranquilidade, de um ambiente arejado para poder trabalhar. E está dessa forma vergonhosa, uma cidade que não merece isso. Não merece mesmo. E a fala dessa jovem aí foi a fala mais correta, mais coerente. A prefeita não fez em quatro anos, não vai fazer em 20 dias. Aí nós temos uma nota enviada pela prefeitura, que eu nem vou ler, dizendo que seria restabelecida a coleta. Mas o que acontece? Nós ligamos para os moradores agora, de manhã, e lá, gente, a coleta não aconteceu. Está vendo por que eu não gosto de ler nota? Porque a nota vem mentirosa. Ou então as pessoas que nós ligamos que estão mentindo. E eu prefiro acreditar que não são as pessoas que estão mentindo. Não são os moradores de Neves que mentem. Quem mente nessa história aí é quem redigiu essa nota para a nossa equipe aqui de reportagem, para a nossa produção. Vocês são incompetentes, sabe? Se fosse o capitão Nascimento, ia pedir para a senhora sair, né? Pede para sair. Que lástima, né? Que final de mandato inclassificável, né? Como é que a senhora deixa uma cidade nessa situação? A porta da casa da prefeita está assim? Será? Será que a porta dela fica assim? Será que a porta dos secretários ficam assim? É inadmissível, gente. Vocês pedem o voto das pessoas. Agora é importante que a gente grave a fala dessa menina. Por isso que é importante nós compartilharmos o Facebook, para que fique registrado por muito tempo, né? Essa menina foi muito coerente. Ela disse, olha, não fez em quatro anos, não faz em 20 dias. Não faz mesmo. Agora, o prefeito novo que vai entrar, nós vamos ter um pouquinho de paciência com o senhor, tá, prefeito? Vamos deixar o senhor trabalhar, projeto novo. Nós não podemos também ser injustos. Vamos dar um tempo para o senhor trabalhar. Mas estamos prontinhos aqui para poder cobrar. E vamos do mesmo jeito que eu chamei, e continuo chamando a Prefeitura de Neves de incompetente, com todas as letras, vocês são ruins de serviço, eu posso falar também, se o senhor não der a resposta aí, tá bom? Então nós esperamos uma boa resposta, um bom trabalho, porque a população de Neves merece. Uma hora e 17 minutos, eu quero mais participantes.